Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, eu estou aqui para oferecer para vocês os jogos grátis da Xbox Live Gold de Julho de 2022 É isso aí, lembrando que para você pegar esses jogos aí para sua conta, é só você ter aí uma assinatura ativa da Xbox Live Gold Ou aí do Xbox Game Pass Ultimate e você vai poder ter todos esses jogos aí de graça na sua conta, beleza? Mas é isso aí, não vamos perder mais tempo, vamos lá aqui começar falando do primeiro jogo que a gente tem que é ele Beasts of Maravilha Island, que é um jogo como se fosse um Pokémon Snap, tá ligado que é Pokémon Snap? É aquele jogo que você tira fotos do Pokémon, só que vem de ser de Pokémon, nesse que são de pássaros de verdade Na verdade são animais baseados na vida real, então é tipo Pokémon mesmo agora que eu estou parando para pensar Mas eles são animais assim baseados em um camaleão e tal, que você tem que ir tirando as fotos aí para você escrever no seu livrinho Lá tem um livrinho do seu avô que você pegou e você está indo nessa ilha aqui para ver esses animais e ir fazendo ali uma lista, né? Para você pegar todos eles, tá? Depois temos aí Relicta, aí um jogo de plataforma aí em primeira pessoa, tá? É um FPS de plataforma, é um FPS que você não atira, né? Mas é um jogo de primeira pessoa de plataforma que você tem que usar aí várias caixas E para mexer em como que o mapa funciona, tá? Mexer com gravidade, para você ir poder passando aí e descobrir também os mistérios desse lugar que você está Depois aqui já dos jogos lá do 360, temos aí Thrillville of the Rails Que é um jogo de quê? Jogo de construção de parque, você constrói aí um parque de diversões Ele é bem parecido com o Holocausto 3D aí, né? O 3 que saiu faz tempo já Mas ele também tem um pegar um pouco diferente aí que você pode construir coisas um pouco menos realistas, né? Ele ainda está focado no realismo E para terminar, temos aí Torchlight, aí o jogo de Dungeon Crawl, né? Que você vai andando aí pelas dungeons e tal, derrotando inimigos e pegando loot aí deles Só que esse aqui tem uma pegada diferente que você tem aí as dungeons, né? Os mapas, eles são aleatórios, então ele é meio roguelike assim da vida E você pode controlar até 4 personagens aí de 4 classes diferentes, né, cara? Então bem legal, jogo bem da hora, Torchlight aí que é uma franquia já bem grande Mas é isso aí, esses aqui são os jogos do mês de julho aqui do Xbox Games with Gold aqui de 2022 Se você gostou, não esquece de deixar aquele joinha maroto Para ajudar aqui na divulgação Também não esquece aí de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal Clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui Um abraço para todo mundo E também... E aí E aí Legenda Adriana Zanotto